O que sou eu? E quem tá mexendo no praça de hoje? Não, eu tô mexendo hoje, tá mexendo assim lá. Tô mexendo só essa cabeça maior aqui. E o que eu faço aqui? Não, não faz fazer. Não é um prato, mano. Aí enche de água, abaixa a ideia, abaixa a ideia. Aí não, tá tudo. É a água que tem aí dentro, é? É a água que tem aí dentro. É a água que tem aí dentro. Vamos! Aqui tá cheio, mano! Aqui é mais óbvio. André! André, bora! Viu? 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 Ó o barco vai girar! É o barco vai voar! E, não é? É, vai parar? É, vai parar.